Doutora, além disso, claro, já sabemos então que tem lá uma tese jurídica para encampar essa leniência aos criminosos, garantir o penal e até hiperbólico e monocular, exagerado, só em relação ao criminoso. Agora, para a sociedade, a doutora, como juiz, enfrentando diversos casos concretos, enxerga que na prática a própria sociedade acaba enxergando o criminoso de forma romântica, merecedor de maior proteção, quase como um coitado, vítima da sociedade, como muitos dizem? Olha, eu não diria que a sociedade enxerga dessa forma, eu acho que a maior parte das pessoas não enxerga dessa forma. Só que existe uma narrativa, e essa narrativa vem de cima, e tem muito a ver até com esse curso aqui do globalismo, no sentido de que o criminoso seria uma vítima sim, e essa narrativa, ela é replicada pelos meios de comunicação, pela mídia. Então, isso acaba, de uma certa forma, se misturando no imaginário popular. Então, eu diria até que a maior parte da sociedade é hordeira, é trabalhadora, não gosta de crimes, não gosta de criminosas, e não concordaria com isso. Só que a coisa, como é imposta de cima, isso acaba se misturando e confundindo a cabeça das pessoas. Então, muitas vezes elas não concordam com isso, mas acabam encampando essa visão romantizada. A gente já viu aí em novela, mulher de traficante tendo a vida romantizada, então acaba inspirando algumas adolescentes. A mente acaba contribuindo. Contribui, contribui para fazer uma confusão na mente das pessoas. A figura do policial como opressor, como corrupto também, como agressivo, aquela inversão de valores. Exatamente, isso acontece também. A demonização da polícia também é uma pauta globalista. Há, de certa forma, então, uma submissão a uma espécie de uma agenda globalista, inclusive por parte do judiciário, com o auxílio de toda a rede formada, novelas, filmes, toda a mídia encampada, para que isso aconteça? Basta a gente pensar que os juízes, eles fazem parte do nosso povo. Os juízes estão misturados a todos os demais personagens. Então, fazendo parte da mesma sociedade, estão sujeitos às mesmas influências. Então, vai caber a cada juiz saber distinguir, saber se imunizar em relação a essas mais influências. E até esse discurso acaba sendo até um pouco raso, porque falar às vezes que um criminoso é vítima da sociedade, e isso às vezes pode enganar alguns e confundir nos crimes contra o patrimônio, crimes violentos. Mas crimes de colarinho branco, seria possível falar que um parlamentar, às vezes sempre de família nobre e rica, seria cobertado por um argumento como esse? Não, seria um argumento ridículo. Eu acho até que esse tipo de crime de colarinho branco deveria ser, inclusive, crime de onda. Essas pessoas têm o poder de fazer um mal muito maior, mal replicado pela sociedade, e são pessoas que, em regra, têm pleno conhecimento das leis, têm pleno conhecimento do efeito das suas condutas. Devem ser as pessoas mais culpadas por isso. Exatamente, elas têm uma culpabilidade muito maior. Então, evidentemente, essas pessoas têm uma culpabilidade maior do que os demais. E até vinculado com o tema de ativismo judicial, eu percebo que, às vezes, analisando algumas decisões, alguns juízes têm até uma interpretação contrária. Ao invés de eles perceberem que o dano à sociedade é muito maior, eles acabam analisando e falando que são crimes sem violência, sem grave ameaça, portanto, merecedores, por exemplo, de prisão domiciliar e por aí vai. Exatamente. Crime de corrupção passiva ou ativa é um crime capaz de destruir uma cidade. Os recursos não vão chegar à população. Todos pagam imposto e esse imposto vai ser desviado no meio do caminho. E, com isso, todo mundo perde. O pobre não vai ter saúde, não vai ter remédio no posto de saúde, não vai ter hospital, as escolas vão ser subcateadas. Ou seja, o crime de corrupção é um crime sem violência ou grave ameaça. Mas será que tudo isso que acontece não é uma violência à sociedade como um todo? Então, realmente, é um crime que deveria ser considerado hediondo, porque, realmente, seus efeitos são devastadores. É triste. Então, há, de fato, doutora, um ativismo judicial ideológico em vóga? Existe. Eu acredito até que muitos juízes acabam dando decisões ativistas sem nem perceber, porque estão inseridos na mesma sociedade que a gente. Eles também estão sofrendo as mesmas influências que muitos sofrem. Mas existem aqueles que fazem de forma consciente? Sem dúvida. Existem aqueles que fazem de forma consciente. Sem dúvida nenhuma. Eles sofrem mais perigosos, mas eles estão aí disseminando narrativas ideológicas e que muitos compram, inclusive a mídia. Sempre quando vai fazer uma entrevista, quando acontece alguma coisa e eles querem opinião de algum juiz, ninguém pergunta para os juízes, por exemplo, que têm o meu tipo de pensamento. Vão procurar esses juízes chamados progressistas ou democráticos. A pergunta é quase vitórica, né? Eles pegam o nome democracia para eles, só eles são democráticos. Vão consultar apenas esses juízes, abre aspas, democráticos. E só eles têm voz da mídia. Doutora, é quase desesperador nós percebermos que no judiciário brasileiro, onde é tudo decidido de fato, com base na lei, a gente faz esse tipo de diagnóstico. Existe algum tipo de solução, há algo que possa ser feito, tanto do ponto de vista do cidadão, por parte, inclusive, do judiciário, de uma forma geral? O que poderia ser feito, na sua visão, para tentar restaurar a ordem em meio a esse caos que vivemos no meio jurídico? Olha, eu não sei se nós vamos viver para ver a restauração dessa ordem. Esse curso aqui que o Burke Instituto está oferecendo, Direito e Globalismo, já é uma iniciativa de tentativa de restauração dessa ordem. Então, nós precisamos imunizar as pessoas para esse tipo de agenda que é imposta e fazer com que elas percebam que estão sendo manipuladas e consigam se imunizar em relação a isso. O que, inclusive, engloba, evidentemente, os juízes. Então, não sei se vamos estar vivos para ver a restauração dessa ordem, não. Mas, pelo menos, nós vamos tentar esclarecer o público que não está percebendo a manipulação. Querendo ou não, tudo acaba começando e terminando na educação, né? A questão da educação. Doutora, a gente percebe que, através de muitos dos nossos cursos e até do dia a dia, pessoas que talvez estejam nos assistindo agora, em conversas informais, a mudança das pessoas que tinham um determinado comportamento totalitário, talvez pessoas que eram até comunistas ou ativistas, e vem hoje a importância de restaurar aqueles valores milenares. Há esperança para que isso aconteça também no setor judiciário? Para que haja essa mudança? Há essa expectativa de mudança no sentido de Wagner? Eu acredito que vale a pena. Porque muitas pessoas estão trabalhando de uma forma marxista, com o pensamento de Antônio Gramsci, na área jurídica, mas, quando nós levamos esse conhecimento, há um sentimento de mudança. Você acredita que isso pode acontecer, então, nessa área? Também? Acredito, sim. Acredito e já vem acontecendo. Já há uns anos, eu observava o comportamento, o discurso de alguns juízes nas redes sociais de juízes, os grupos de WhatsApp fechados, os grupos de Facebook fechados de magistrados, e esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui ainda não era muito presente. Isso não era muito conversado, as pessoas não sabiam direito o que estava acontecendo. E, hoje em dia, esse pavorama já mudou. Já está todo mundo percebendo o que está acontecendo, a magistratura já está começando a ser discutido mais abertamente, os colegas progressistas já estão sendo desmascarados, então, isso é uma cultura que vai modificando durante o tempo. Não é automático, não, mas essa mudança já vem acontecendo durante os anos. Portanto, acredito que o testemunho da doutora já é algo que acaba incentivando a continuarmos esse tipo de trabalho, não é isso? Sem dúvida. Doutora, além de juízes, a doutora também foi professora de direito penal em universidade. Dentro das universidades hoje, nós discutimos agora há pouco sobre a hegemonia marxista e também falamos da importância da educação do conhecimento. É possível ingressar por parte de alunos ou, às vezes, de teses jurídicas com outros pontos de vista numa universidade? Uma universidade hoje do nosso país está preparada para discutir todos os lados ou há realmente uma imposição de, às vezes, docentes, professores, coordenações sobre determinado pensamento ideológico? Bom, vou falar da minha experiência particular e do que eu tenho observado por aí. A minha experiência particular, eu não tive nenhum problema quando eu dei aula, não tive opositores ideológicos, nada disso. Eu tive total liberdade para dar aula, mas eu me restringia simplesmente ao direito penal, não doutrinava ninguém. Só que, em outras faculdades, nós estamos tendo conhecimento de que tem professores doutrinadores, professores que, muitas vezes, se valem da sua autoridade na sala de aula para impor as suas preferências pessoais ao aluno que está ali em situação hipossuficiente, digamos assim, ele é obrigado, muitas vezes, a responder a uma prova de certa forma, porque, senão, ele vai ser reprovado, o professor não vai gostar daquela resposta. E esse tipo de doutrinação nas universidades é o que não pode acontecer. Eu não passei por essa experiência quando eu dei aula. Na minha faculdade, sinceramente, eu nem me lembro se isso aconteceu, porque, na época, eu desconhecia essa discussão, então, também não posso afirmar. Mas o que nós ouvimos que está acontecendo em algumas faculdades, e não somente em faculdades, mas em escolas também, é essa doutrinação por parte de alguns professores. Isso não pode acontecer de forma alguma. E o aluno, ele tem que se imunizar em relação a esse tipo de professor doutrinador. E esse curso aqui é um curso capaz de dar um certo poder de imunização aos alunos que estão agora na faculdade. Muitos, inclusive, com a notícia desse curso, já mandaram mensagens dizendo que realmente estão passando por dificuldades na faculdade por conta desses professores e gostaria de ter um meio de defesa, saber como se defender disso. Então, é importante nós oferecermos essas ferramentas a esses alunos que não aceitam calados essa doutrinação. Legal, legal. Além dessa questão das universidades, até para o operador do direito, né? A doutora falou aí de alguns grupos, entre juízes, que não era tão comum esse tipo de conversa, até pouco tempo atrás. E sempre é importante ter aqueles profissionais para dar o primeiro passo. Dentro desse sentido, qual que é a importância entre os nossos operadores, hoje em dia, dos nossos coordenadores aí, Leonardo Jardim e Diego Pérez? Se eles fizeram um grande trabalho com o Bandidolatria e Democídio, foram vozes ali que realmente demoraram para surgir dentro do meio jurídico ou já existiam outras pessoas que falavam sobre isso? Olha, eu acho que o Bandidolatria e Democídio, como fez muito sucesso, conseguiu... Foi uma espécie de quebra da espiral do silêncio. Bandidolatria e Democídio escancarou para quem não estava querendo ver, ou para quem estava com dificuldade de ver, esse problema da doutrinação. Mas não foi o primeiro, não. Já havia um outro livro muito importante, que estava esgotado há mais de uma década, chamado Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, dos desembargadores Volney Corrêa Leite Júnior e Ricardo Gip. Esse livro, ele ficou mais de uma década esgotado. Já era um livro que escancarava mesmo esse problema da vitimização do bandido, inclusive, dali surgiu o termo Bandidolatria e agora foi recentemente relançado o livro. Mas o Bandidolatria e Democídio teve realmente esse poder de explosão. Então, chamou a atenção de muita gente para esse problema e, com isso, teve esse poder cultural. A gente tem que reconhecer esse grande trabalho dos promotores Diego Pesce e Leonardo Jardim. Para aqueles que ainda não leram o livro, ou até mesmo para aqueles mais leigos, a definição desses termos, Bandidolatria e Democídio, o que eles querem dizer com esse título, inclusive? É, Bandidolatria é a idolatria do criminoso, do bandido. É aquela coisa que a gente falou ainda há pouco da romantização do bandido, do transformá-lo em vítima, ou seja, idolatrá-lo, colocar o bandido em pedestal e idolatrá-lo. E o Democídio seria o genocídio de uma sociedade pelo seu próprio governante. Seria o assassinato de seus próprios administrados, assassinato de um povo pelo seu próprio governante. Muito bem. Bom, para encerrarmos, qual é a mensagem que a doutora deixa para aqueles que estão nos assistindo agora? Para aqueles, tanto aqueles que querem mais conhecimento sobre os temas mencionados aqui, talvez chegaram a essa entrevista por estarem buscando algo nesse sentido, como para aqueles que já estão fazendo um trabalho mais ativo, aqueles que já são conservadores, inclusive na área do direito. Para esses dois grupos, qual é a mensagem que a doutora poderia deixar de encorajamento para isso? Não parar e não retroceder. Nunca se constranger com as tentativas de ridicularização que vocês vão sofrer e vão sofrer o tempo inteiro. As pessoas vão tentar se utilizar do assassinato de reputações, vão tentar te atacar de toda forma, mas não vamos parar, não vamos retroceder. A voz conservadora, ela vem ganhando espaço, pessoas estão compreendendo a nossa mensagem, e por isso essa gritaria toda, essa asteria. Foi quebrada a espiral do silêncio e é por isso que nós não podemos parar. Muito bem. Doutora Ludmila Lins Grilo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, Boa entrevista. Eu que agradeço. Foi um grande prazer. Obrigado. Obrigado, doutora. Foi um prazer. Um abraço, pessoal. Até a próxima.